Olá, meu nome é Maria do Amparo, sou cantora evangélica, casada, feliz da vida, moro aqui em Marabá, no estado do Pará, e eu vou contar pra vocês hoje, na história de Maria, por que que o meu nome é Maria do Amparo. Bom, eu cresci sem gostar do meu nome, meio revoltada até, gravei meu CD e aumentou depois, porque as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, por que que você não colocou o nome artístico, por que que você não mudou esse nome e tal, aí outros falavam assim, ah, ela é tão bonita, mas esse nome é tão feio, aí aumentava o meu trauma, sabe, sofria bullying nas escolas por causa do nome e etc. Tá, o tempo passou, aí minha irmã me chamou um dia, e disse assim, minha irmã mais velha, a Luzia, mora lá em Rondônia, ela me chamou e disse assim, Amparo, vou te contar por que que teu nome é Maria do Amparo, eu digo, ô meu Deus, então conta, conta. Aí ela contou, disse que quando era pequena, né, eu tinha, mas eu já sabia, eu sabia que eu tinha bronquite asmática, e meu pai morava no interior, na roça, e não tinha condições financeiras, e quando saía, diz que viajava léguas e léguas comigo num cavalo, que o transporte dele era cavalo, pra me levar nos médicos da região, pra tratar, pra me tratar, e nada, e eu, né, todo mundo preocupado, porque minha saúde era muito fragilizada. Aí um dia, disse que minha mãe saiu pra umas roças lá, mas meu pai, e me deixou com meus irmãos, nós éramos em sete irmãos, eu devia ter menos de um aninho de idade, eu acho, e aí, disse que aí minhas irmãs, é, ficaram preocupadas, porque eu passei doze horas roxa, sem respirar, e elas acharam que eu tinha morrido, aí, ajuntaram todos eles lá, me enrolaram nos paninhos, cavaram um buraco no quintal, ó, e não iam me enterrando, quer dizer, não enterraram, porque, disse que apareceu uma tal de uma cumada da minha mãe, que, ô meu Deus, eu louvadeço pela vida dessa mulher, viu, minha mãe era devolta das santas dela lá, tinha as cumada dela e tal, e eu, se não era essa cumada, eu tava enterrada, pois aí, disse que essa mulher chegou lá, não vi na estrada, e viu aquela cena, começou a gritar, vocês tão doidos, que me tirou, disse que ia enrolar nos paninhos e no buraco, e meus irmãos jogando terra, ó, pra, pra mim enterrar viva, tá, deixa eu contar porquê, por causa do nome, porquê do nome. Aí, se minha mãe chegou, ficou feliz com aquela notícia, queria dar uma pisa lá na menina e tal, e a cumada, não, ajeita de cá, ajeita de lá, não bate não, não sei o quê, mas, eu vi aquilo ali, foi a mão de Deus que colocou aquela mulher, ó, porque se não é ela, eu tava morta e enterrada, viva. Aí, disse, minha mãe chegou nas santas dela lá e falou assim, eu vou fazer uma promessa, que se minha filha não morrer, desce essa bronquite asmática, e se não acontecer nada de ruim com ela, o nome dela vai ser Maria do Amparo, ô meu Deus, pra que, não morri, mas, ficou o nome. Aí, pronto, tá, o tempo passou, passou uns 4, 5 anos, eu com a tal da bronquite asmática, aí, minha mãe foi num congresso, da igreja, e lá tinha um missionário revelando, usando ele, revelando pessoas, e minha mãe foi, já de propósito, com esse propósito mesmo, pra mim, pra Deus me revelar lá no meio daquela multidão, põe, não é que Deus, olhou pra mim, e disse, olha lá, Maria do Amparo, eita, glória, e me enxergou no meio daquele povo, e chamou minha mãe, aquele missionário, e disse, ei, senhora, Deus tá me revelando agora que ele tá curando essa menina, de bronquite asmática, aleluia. Ó dia feliz da minha vida, aquele dia, irmãos, pessoas, amigos que estão me ouvindo, Senhor, me curou, cresci saudável, abençoada, e aqui eu estou. Aí, um dia, depois que eu já tinha meu terceiro ou quarto CD, uma época que eu tava morando no Rio de Janeiro, aí eu botei na minha cabeça, eu tava cansada já de ouvir, todo mundo criticar meu nome, outros falaram, ai, mas ela, ah, você podia até conseguir uma gravadora, mas que se não, Maria do Amparo, ninguém que contrata, por causa disso, e eu, doida pra conseguir uma gravadora, né, um contrato, alguma coisa assim. O que a gente quer, né? Aí, claro, aí eu pensei, é o meu nome que tá me atrapalhando, vou mudar o nome. Aí fiz outro CD, e coloquei Mari Brasil. Aí fui cantar lá em Foz do Iguaçu, com esse CD. Meu Deus, saí do Rio, fui pra Foz. Quando eu chego em Foz, tô lá dando entrevista na rádio, e os locutores, se não conhecia, a Maria do Amparo, né, tá tudo feliz com o CD Zão Novo. Estamos aqui no ar, ao vivo, com a cantora do Rio de Janeiro, a Mari Brasil, e etc, e tal. Ela vai falar ao vivo, vai conversar com os ouvintes, e tal. Aí, meu Deus, aí de repente, começa o povo a ligar na rádio. E aí, teve uma hora que um ligou do Rio Grande do Sul e disse, Mas, Bah, eu não sei se é a mesma, mas eu tenho um CD aqui em casa, que a voz é igual, tia. Mas a que eu tenho aqui é a Maria do Amparo. Ô, Mico, Jesus, eu queria morrer naquela rádio. E vai eu dar desculpa pra aquele povo. Aí, irmãos, é que Deus, Deus mudou, né, o nome de, né, Jacó, o nome de Sara. Aí, não sei, eu quis mudar o meu também, foi a minha desculpa na rádio, mas aquilo pra mim, eu saí dali arrasada. E mais revoltada ainda, eu não aceitava o nome. Quando eu entro, aí eu vou de volta pro Rio de Janeiro, super decepcionada. E no táxi, eu ia contando isso pra minha filha, no táxi, tá, no Rio, do aeroporto pra minha casa. Aí, eu ia contando pra minha filha, o taxista, que eu não sei quem é aquele homem, foi usado por Deus. Eu não sei se ele era católico, crente, espírita, macumbeiro, quem ele era, eu só sei que ele foi usado por Deus aquele dia, pra Deus dar um basta nisso na minha vida, eu aceitar meu nome, e ser feliz com Maria do Amparo. Claro que eu tirei o Du, agora eu deixei só Maria Amparo, mas é Maria Amparo. Aí, ele olhou pra trás, dentro do táxi, aí ele escutando a conversa, que ele não devia, né, mas foi usado por Deus pra fazer isso. Aí, ele virou pra trás, assim, olhou pra gente e disse, apontou bem o dedo pra mim e disse, falou com aquele sotaque de carioca, né, o dia que você aceitar o seu nome, você vai ser feliz. O dia que você aceitar que você se chama Maria do Amparo, Deus vai mudar a sua história. E voltou a dirigir. Nem olhou mais pra gente. E eu olhei pra Fabíola, Fabíola olhou pra mim, e aquela hora o Espírito Santo falou no meu coração, fui eu quem falei na boca dele. Ó, forte, hein? E eu aceitei. E hoje estou aqui, feliz da vida, servindo o meu Deus, curada, não morri, e com meu nome, Maria Amparo. Beijo pra vocês, e até a próxima.